Meus amigos, novamente a religião do Rio Grande do Sul está de luto. Perdemos Mãe Queca da Oxum. Mãe Queca que era uma pessoa muito dura na religião, era muito correta. Nós perdemos há pouco o pai de Didi de Aganju, que também era uma pessoa muito correta. E agora parece que Xangô não quis ficar sozinho e levou esta maravilhosa filha de Oxum. Enquanto aqui na terra choramos, os orixás sorriem, pois receberam uma das suas filhas lá. Mãe Oxum com certeza está muito feliz de estar mais próxima de Mãe Queca. Enquanto nós aqui sentiremos saudade dessa Yalorixá, tão querida por nós. Eu conheci a Mãe Queca quando ela ainda estava iniciando, quando ela estava abrindo a sua casa. Na época, eu não sei se a casa agora tem o mesmo endereço, mas na época que eu a conheci, ela estava montando a casa no bairro Navegantes, ali um pouquinho antes do Maitá. E nos recebeu muito bem. Estive numa festa da Pombagira dela também e sempre fomos muito bem recebidos. Mãe Queca fará falta. Assim como o pai de Didi faz falta, Mãe Queca também fará falta. A todos da família desta religiosa, a todos os filhos, a todos aqueles que acreditavam no trabalho dela ou que acreditavam no ser humano que ela era, eu deixo o meu mais profundo sentimento. Meu abraço e meus sentimentos a todos vocês.